Olha só o estrago Fazenda Ouro Verde, Campo Novo do Paracis, 20 de 2020, às 15 horas da tarde. Dá uma olhada, barracão, o que sobrou dele. Olha os para a direita, carreta nova, escorando ele. Sorte que os cavalos não estão aí. Olha a outra carreta, o barracão em cima delas. Aqui a outra carreta, só uns pedaços. Olha as vistas. Essa carreta de boi, essa aqui não fez nada. A plancha, com os pedaços em cima dela também. Cara, de boi tem também. Agora o mais triste está aqui. As coletadeiras de soja. As máquinas revisadinhas, prontinhas para colheta. Olha só, 97,70. Torceu o cano de descarga, gabina quebrada. A 680 nova. Olha a gabina. Olha só, olha a plataforma da 680. Olha o tamanho da madeira em cima dela. Torceu a plataforma da 680 nova. Olha o 6.00 também, a situação. Tudo no tempo agora. Aqui atrás tem outra. Uma CR também. Essa escapou para uma fina. Mas deu uns PT também nela. Olha só. Olha a ferragem. Cara, é tristeza, bicho. E o tempão está armando chuva, hein? Olha isso. Estava eu e o rapaz aqui dentro. Ele entrou dentro da gabina. Ele entrou aqui dentro da gabina e eu entrei embaixo da coletadeira. Eu corri para baixo da máquina. Olha só, esse aqui é novinho. Está trabalhando agora. Começou a semana. Olha. Olha só. Cara do céu. Cara do céu.